Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje de resolução de exercícios. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo cálculo de áreas de figuras planas, beleza? Questões aí que eu tirei dos exames de seleção de 2024 de alguns IFs. Então vamos lá. Primeira questão aqui pessoal do IF do Pará, beleza? Daniel utilizou 900 metros de cerca para cercar um campo retangular de 216 metros de largura. Qual é a área desse campo? Alternativa A, 50.544 metros quadrados. Alternativa B, 101.088 metros quadrados. Alternativa C, 147.744 metros quadrados. E alternativa D, 202.176 metros quadrados. Então pessoal, para resolver isso a gente tem que analisar primeiro qual é a figura em questão. No nosso caso aqui o enunciado nos diz que é um campo retangular. Então eu vou desenhar aqui um retângulo, beleza? Desenhar aqui, pronto. E ele diz que esse retângulo, esse campo retangular tem 216 metros de largura. Então esse lado aqui direito vai medir 216 metros. E o lado esquerdo também, né? Porque é um retângulo. Esse lado aqui é igual a esse, beleza? E continuando aqui, ele perde a área desse campo. Ou seja, ele quer essa área aqui. Mas para calcular a área de um retângulo, eu preciso saber da medida da base, né? A base aqui é essa. No caso aqui eu não sei, eu vou colocar X. Eu tenho que calcular a medida da base vezes a altura. A altura eu sei, né? Eu posso relacionar aqui com a largura, que é 216. Mas o comprimento aqui, né? A base eu não sei o que é. Então eu vou colocar X. Mas como esse comprimento aqui mede X, o de cima também vai mede X, porque é um retângulo, tá? E eu tenho que descobrir esses valores. E a questão também deu um dado interessante aqui no começo, ó. Ela falou, Daniel utilizou 900 metros de cerca para cercar esse campo. Então esse 900 metros de cerca, ele pode ser interpretado como perímetro. Porque ele pegou esse cerco aí, cercou todo o campo aqui, ó. Ao redor. Então esse 900 metros aí a gente pode interpretar como sendo o perímetro do nosso retângulo. O perímetro é a soma de todas as medidas dos lados, né? É como se eu tivesse somado a medida desse lado, né? A medida desse lado, desse e desse. Então eu vou ter que 900, que é o perímetro, vai ser igual a 216. 216 mais X, mais 216 mais X. Ou seja, eu somei todos os lados aqui, as medidas de todos os lados, beleza? Os quatro lados. E resolvendo essa equação aqui, a gente vai ter, ó. 900 é igual a 216 mais 216 é igual a 432, beleza? E X mais X é 2X, né? X mais X é igual a 2X. Eu vou trocar aqui a ordem desses mesmos, tá? Pra ficar mais organizado, vou colocar assim, ó. 432 mais 2X é igual a 900. Eu posso fazer isso pelo seguinte motivo, ó. O que eu fiz aqui foi basicamente isso, ó. 3 mais 1 é igual a 4, né? Aqui na esquerda. 3 mais 1 é igual a 4, beleza? Mais 4 é igual a 3 mais 1. Então eu não terei aqui minha equação. Só troquei todo mundo de lado, beleza? O que eu fiz aqui foi basicamente isso. Expliquei isso aqui pra você não ficar com dúvida, tranquilo? Agora eu vou isolar esse 2X, ó. Eu tenho aqui 2X é igual a 900. Esse 432 tá somando, né? Vai passar pra lá com a operação oposta. Então vai vir menos 432. Operação oposta da soma é a subtração, lembrando. Então eu vou ter 2X é igual a 900 menos 432. Vai dar 468, né? Certo, agora isolando o X. O 2 tá multiplicando, vai passar pra lá dividindo. Aparece o inverso da multiplicação, é a divisão. Então eu vou ter que X é igual a 234, beleza? Isso aqui é o valor de X, que é o comprimento do meu retângulo, do meu campo retangular. Ou seja, esse X aqui vai valer 234 metros. Esse de cima aqui também, 234 metros, beleza? Agora eu vou apagar essas contas que a gente fez aqui embaixo. E agora dá pra gente calcular essa área aqui, ó. A medida da base é 234 e a altura aqui é 216. Então eu vou multiplicar um pelo outro e encontro aqui o valor da minha área, tranquilo? Vou fazer isso aqui, ó. Então eu vou fazer essa continha aqui embaixo, né? 234 vezes 216, beleza? 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20. 6 vezes 2 é 12. Mais 2 é 14. Beleza? 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. Então agora somando tudo aqui, a gente vai ter... Abaixo 4, abaixo 4. 7, né? Porque 4 mais 6 é 7. Mais 8 dá 15. Vai 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 6 é 10. Vai 1. 1 mais 4 é 5. Então a área desse meu campo retangular é 50.544 metros quadrados. A alternativa correta seria a letra A. Beleza? Segunda questão pessoal do IEF e do Tocantins. Um pequeno salão de escritório tem a forma de um trapézio conforme a figura a seguir. Essa figura aqui, né? Aí continuando. O proprietário resolveu trocar todo o piso cerâmico do salão. Quantos metros quadrados de piso serão utilizados nessa troca? Alternativa A, 12 metros quadrados. Alternativa B, 15 metros quadrados. Alternativa C, 20 metros quadrados. Alternativa D, 31 metros quadrados. E alternativa E, 35 metros quadrados. Então pessoal, nessa questão aqui, basicamente a gente tem que calcular a área desse trapézio aqui, ó. Pra saber a quantidade de metros quadrados de cerâmica que será utilizada aqui. Basicamente é isso. Tem duas formas de você fazer. É utilizando a forma do trapézio. Outra forma é você separar isso daqui em duas figuras, ó. Você consegue separar aqui em um retângulo e em um triângulo. Aí aqui, como aqui em cima mede 2, ó. Esse comprimento aqui de baixo vai medir 2. Então você faz, pra achar esse outro comprimento aqui, vai ser 6 menos 2. Então aqui vai medir 4. Da cá pra cá, ó. Beleza? Aí você calcula a área desse triângulo, depois você soma com a área desse retângulo aqui. Mas eu vou usar a forma do trapézio, beleza? Que sai mais rápido. A área vai ser dada assim, ó. A área do trapézio vai ser igual a base maior, que é 6. Nessa base maior aqui, ó. Mais base menor, que é essa base aqui de cima, que é 2. Tudo isso vezes a altura, que é 3, dividido por 2, tá? Essa aqui vai ser a área desse trapézio. Então a gente vai ter que A é igual a 6 mais 2 é 8, vezes 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 8 vezes 3 é 24. 24 dividido por 2 é 12. Então a área desse trapézio aqui, como a gente tá falando de metros, né? É 12 metros quadrados. Então a alternativa correta seria a alternativa A. Eu não sei nem por que que colocaram isso aqui, ó. X mais 3 só foi pra confundir a cabeça do aluno, porque não vou usar esse X mais 3 aqui pra nada. Não vou usar pra nada isso daqui. Mesmo se você usar aquele primeiro método que eu falei pra vocês, de separar a figurinha em duas, você não vai precisar disso aqui. Então não sei por que colocaram isso aí. Acho que só foi pra confundir a cabeça do aluno. Mas enfim, né? Vamos pra próxima questão. Vamos lá, pessoal. Última questãozinha aqui pra gente fazer. É uma questão do IEF do Rio Grande do Sul, tá? Caiu no exame de seleção do IEF do Rio Grande do Sul, 2024. Um triângulo com 20 metros quadrados de área tem altura igual a X mais 1 e base igual a 2X mais 4. O valor de X é alternativa A, menos 6. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. Alternativa D, 4. Alternativa E, 5. Ou seja, pessoal, a figura aqui que a gente vai trabalhar é um triângulo. Vou tentar desenhar um triângulo aqui, tá? Não vai ficar bom. Suponha que isso que eu desenhei aqui é um triângulo, beleza? Aí ele diz que a área desse triângulo aqui vale 20 metros quadrados. Já vou colocar aqui, ó. Área vale 20 metros quadrados, beleza? E ele diz que a altura vale X mais 1. Então, essa altura aqui vai ser X mais 1. E a base é igual a 2X mais 4. Ou seja, a base é isso daqui, tá? Vale 2X mais 4. Deixa eu colocar só aqui mais embaixo isso. E vou aumentar isso daqui pra vocês verem aí, tá? Beleza? Então, pessoal, pra resolver essa questão aqui, a gente não tem que calcular a área, né? Porque a questão já deu que a área vale 20 metros quadrados. Mas você tem que saber como é que calcula a área do triângulo pra conseguir encontrar o valor de X aqui, tá? Então, a área do triângulo é dada por a base vezes a altura dividido por 2. Então, através dessa fórmula da área do triângulo, eu consigo montar uma equação pra encontrar o valor de X, beleza? E é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai substituir os valores nessa fórmula aqui que eu vou colocar aqui embaixo. O A é 20, né? O A é 20, 20 metros quadrados. O B, que é a base, é 2X mais 4. E a altura é X mais 1. Tudo isso sobre 2. Pronto, já substituí na forma. Vou apagar isso aqui, era só pra critério de vocês fazerem comparações, beleza? Agora eu tenho que resolver isso daqui, tá? Tenho que isolar o X aqui e dar uma forma de resolver. Posso passar esse 2 aqui multiplicando, né? Que tá dividindo todo mundo. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar o 2 em evidência nessa expressão aqui, ó. Que aí eu consigo cortar com esse 2 aqui. Que aí eu consigo dividir, né? Então, eu vou ter 20 é igual... Vou colocar o 2 em evidência. Se eu coloco o 1 em evidência, eu tenho que dividir todo mundo que tá no parênteses por esse número. Então, eu vou dividir 2X dividido por 2 é X. E 4 dividido por 2 é 2. Então, eu vou ter X mais 2 vezes X mais 1. Tudo isso sobre 2. Beleza? Agora eu tenho todo mundo multiplicando aqui em cima, né? O 2 tá multiplicando o X mais 2, que tá multiplicando o X mais 1. Então, não tem problema de eu cancelar aqui, né? Dividir o 2 pelo 2, que dá 1. Então, aqui eu vou ter que 20 é igual a X mais 2 vezes X mais 1. Vou trocar a ordem aqui das equações. Vou colocar X mais 2 vezes X mais 1 é igual a 20. Só troquei aqui a posição, tá? Igual eu tinha feito naquela primeira questão. Tranquilo? Agora, a gente tem que distribuir aqui pra conseguir isolar o X, ó. Tenho que multiplicar o X por X, depois por 1. Então, eu vou ter X vezes X é X ao quadrado. X vezes 1 é X. E agora eu multiplico esse 2 aqui, ó. Por X e por 1. 2 vezes X é 2X e 2 vezes 1 é 2. Tranquilo? Deixa eu melhorar esse 2 aqui. Isso aqui tem que ser igual a 20. Certo, pessoal? Agora, vou colocar aqui um pouco mais embaixo. Aumentar um pouco. Aumentei um pouco. Beleza. Vamos continuar. X ao quadrado. X mais 2X é igual a 3X. Mais 2. Esse 20 que está somando do outro lado, eu vou passar ele subtraindo, né? Beleza? Então, eu vou ter menos 20 igual a zero. Daí, eu resolvo aqui. X ao quadrado mais 3X menos 18, né? Porque 2 menos 20 é menos 18, igual a zero. Agora, pessoal, a gente se deparou com a equação de segundo grau. Então, você pode usar o método que você quiser para resolver essa equação de segundo grau. Mas eu vou usar o Bhaskara, que é o mais acessível para todos, né? Então, primeiro aqui, eu vou colocar meus coeficientes. Coeficiente A, que é o coeficiente que está acompanhado do X ao quadrado, é 1. O coeficiente B, que é acompanhado do X elevado a 1, né? Que é esse aqui. Então, é 3. E o C é o termo independente, que não está acompanhado de nenhum X. Então, é menos 18, tá? E aí, eu aplico o delta. Delta é igual. Deixa eu melhorar esse delta aqui. Delta é igual a B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 18. Então, eu vou ter que delta é igual. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 18, menos por menos na multiplicação dá mais. 4 vezes 8 dá 72. Então, aqui vai ficar 9 mais 72. Então, delta é igual a 81, beleza? Agora, nós vamos encontrar as raízes. X é igual a menos B, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, né? Então, aqui fica a raiz de 81 sobre 2 vezes A, que é 1. Então, eu vou ter que X' vai ser igual a menos 3 mais raiz de 81, é 9, sobre 2. 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai me dar menos 3 mais 9. Estou devendo 3 reais do banco. Deposito 9. Vou estar com 6 positivo, né? Então, aqui eu vou ter 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, vamos olhar o X' aqui. X' vai ser igual a menos 3 menos 9 sobre 2, que é igual a menos 12 sobre 2, que é igual a menos 6. Então, pessoal, como a gente está falando de medidas e não existe medida negativa, isso aqui você pode esquecer. Esse menos 6 aqui, sem precisar nem olhar para ele, porque ele é negativo. E a gente trabalha sempre com medidas positivas, não existe medida negativa. Então, o valor que nos interessa aqui é X igual a 3, beleza? O valor de X aqui é 3. X igual a 3, vou marcar de azul aqui, que é a alternativa C. Então, essas foram as questões, pessoal. Essa daqui a gente não calculou a área em si, mas a gente teria que saber a fórmula da área do triângulo para conseguir encontrar esse valor de X. Então, foi isso. Essas três questõezinhas aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se te ajudou de alguma maneira, por favor, deixe o seu like, o comentário aqui, se te ajudou de alguma maneira. E até a próxima aula, beleza?